Olá, bonequinhas do meu Brasil e do mundo! A resenha de hoje é sobre o shampoo e a máscara Bonecure Oil Miracle da Schwarzkopf Schwarzkopf, Schwarzkopf Algo assim, eu treinei muito em falar, mas eu acho muito difícil Essa aqui é a máscara em 750ml Eu já tinha comprado primeiro a pequenininha em uma promoção E como ela era muito cara e estava com o preço bem abaixo Eu falei, opa, vou aproveitar E comprei Gente, é a melhor máscara de nutrição que eu já usei na minha vida Que eu já testei, gostei tanto que depois, né, que acabou Fui comprar o shampoo e a máscara grandona também O maior tamanho que eu achei, eu comprei E estou usando até hoje no meu cronograma Bom, pra começar o shampoo, vou mostrar aqui pra vocês, ó É transparente, um pouco amareladinho E quando você passa, o cabelo já vai ficando soltinho no banho já com o shampoo O cheiro, gente, ah, é uma delícia É um cheiro suave, sabe, cheiro de riqueza O shampoo já dá uma boa soltada nos fios Já ajuda, né, pra na hora que você passar a máscara O cabelo já ficar mais soltinho Limpa bem Eu vejo sempre que nas embalagens o shampoo manda usar mais de uma vez Eu nunca senti essa necessidade, mas também, como eu sempre digo, meu cabelo é muito fininho Ele é comprido, mas ele é fino, eu não tenho uma grande quantidade de cabelo Aí talvez uma pessoa que tenha cabelo muito denso, muito mais cabelo que eu Sinta essa necessidade, eu nunca senti Ele tem óleo de argã e promete deixar o cabelo com bastante brilho, macio e com toque suave Já a máscara, gente, o problema dessa máscara, desse pote grande aqui É que já tá mais lá no fundo e eu não tô conseguindo mais tirar aqui Tá saindo muito pouco no pump Olha só, mas vou tirar aqui pra vocês verem Ela é douradinha com umas micropartículas, assim, de brilho E tem um cheirinho incrível É um cheiro bem suave Ah, cheiro de riqueza, sabe? Bem suave Dá vontade de ficar cheirando o cabelinho E é aquela máscara que Tananana, ela desmaia os fios, gente É uma máscara de nutrição que mais É, derrete os fios, assim, quando você tá passando Então, seu cabelo desembaraça com muita facilidade Não, e o resultado final, cabelo solto, macio, leve Ela não pesa nada, não deixa os fios pesados Deixa o cabelo, assim, ó, soltinho, macio e com toque aveludado Realmente você passa, assim, a mão, sente aquele toque aveludado Que é uma coisa que eu adorei Que eu acho que é a única máscara de nutrição específica Que eu já testei Que deixa esse toque aveludado Tá dizendo aqui? Atrás Com óleo de argã, recupera o cabelo Desde o interior da fibra capilar Nutrindo graças aos olhos preciosos Para um brilho incrível E suavidade infinita E realmente ela compra o que promete Eu tenho muitas máscaras de nutrição aqui que eu gosto Já falei de algumas Mas é que deixa esse toque aveludado Assim, e que desmaie os fios, né, na hora do banho Essa aqui é realmente disparada a melhor Agora, ela é bem carinha Minha sugestão é fazer que nem eu Esperar alguma promoção Daqui a pouco tem Black November, né Se você não tá podendo gastar Que eu entendo que essa máscara é bem cara, né O shampoo também Então se você não tá podendo Já vai se preparando Se programando aí pra um Black November Ou então fica acompanhando Eu normalmente faço compras pela internet mesmo Até um tempo atrás comprando algumas coisas Em loja física, loja de cosméticos Mas porque não tinha na internet A partir do momento que começou a vender na internet Eu passei a comprar na internet também Porque o preço costuma ser muito melhor na internet Muitas vezes mesmo pagando frete Costuma ser menor Às vezes tem a política de frete De alguns sites Que se você comprar a determinado valor Você não paga frete Que é interessante também Então dá pra comprar várias coisas Que você tá querendo já Pra não pagar o frete Mas mesmo assim Sempre vale dar uma pesquisada Sabe? Nos sites E a internet costuma ter essa vantagem De ter preços melhores Então a minha dica É sempre não sair correndo Comprar no primeiro lugar Dá sempre uma pesquisada, né Que seja num busca pé da vida Porque você muitas vezes vai achar Uma grande diferença Ou então esperar Um Black November Ou então acompanhar mesmo Os sites, né De produtos beleza De cosméticos Volta e mês Lançam alguma promoção E manda um e-mail Rola promoção de 50 60 70% Então é muita coisa, né gente? Então é isso Vou ficando por aqui Daqui a pouquinho eu tô de volta Deixando um beijão pra vocês Tchau, tchau Fiquem com Deus Até a próxima Tchau 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 Tchau